Baseada nos comentários aqui do meu canal, resolvi gravar esse vídeo. Cuidado com o que vocês andam usando nela. Esse vídeo é sobre comentários que vocês têm feito aqui no canal, que tem me chamado bastante atenção. Eu fiz até uma listinha das coisas loucas que vocês usam na vagina. Olha só, alho, esse me deixou realmente muito preocupada. Vinagre, água com vinagre, água com bicarbonato, alguns tipos de plantas que vocês escreveram o nome pra mim. Hidratantes, desodorantes, perfumados, sprays e banhos de assento com um pozinho, que eu não posso falar o nome agora. Muito vendido nas farmácias. Então, vamos partir do seguinte. Quando uma mulher busca esse tipo de medida, ela já fez o seguinte. Ela tava com algum ocorrimento, ou algum sintoma, ou algum desconforto íntimo. Ela procurou o ginecologista, o ginecologista medicou, sarou por um tempo, voltou. Ela procurou novamente o ginecologista, tratou, voltou. Procurou o ginecologista, tratou, voltou. Ai, não vou mais naquele, vou procurar outro. Já foi em outro. Aí, ela já foi em alguns e viu que o remédio que os ginecologistas passam são cremes vaginais. Muitas vezes a mulher vai na própria farmácia e já, já sei o que que é, já vou repetir a receita. Ela mesma passa a usar cremes vaginais. E volta, e volta, e volta. Aí, ela fala, não aguento mais, vou fazer alguma outra coisa. Deixa eu procurar na internet o que mais que existe pra eu me livrar desse determinado desconforto íntimo. Que pode ser uma ardência, pode ser coceira, pode ser candidíase, pode ser corrimento, pode ser odor, pode ser dor na relação sexual. E aí, a mulher vai encontrar algumas medidas caseiras que algumas mulheres fizeram, que deu certo pra elas. Aí, um monte de gente vai lá e comenta. Gente, vamos entender o princípio. Quando a gente entende o porquê que começa um problema, eu não vou precisar ir lá atrás desse monte de medidas. Por que que começa? Porque quando eu faço um tratamento, eu preciso, logo em seguida do tratamento, fazer as medidas preventivas. Pra que ele não volte. Pela mesma razão que o corrimento, a coceira, a ardência, a cheira, o sintoma apareceu a primeira vez, ele pode aparecer a segunda, a terceira, a décima, a nona vez. Porque ele tá encontrando um lugar perfeito pra voltar. Então, eu faço o tratamento, aí eu vou fazer as medidas preventivas. Essas medidas feitas certinho, a chance de você ter de novo um problema diminui muito. E eu não vou chegar a precisar desse tipo de medidas. Medidas caseiras, medidas não testadas cientificamente e que podem acarretar outros problemas. Problemas secundários por agressão à região íntima da mulher. Tem mais um detalhe. A nossa pele, ela tem uma certa proteção, ela tem a queratina que protege. A nossa região íntima, só os grandes lábios tem. Porém, é uma região muito fechada, abafada e úmida, como eu sempre falo pra vocês. Mas dentro, essas regiões aqui dentro dos grandes lábios, essa região, já são mucosas e semi-mucosas. É como se fosse a pele e mucosa é dentro da minha boca. A pele e mucosa dentro do meu nariz. A pele e a mucosa dentro do meu olho. Então, essa região já é mucosa. Ela já reage diferentemente à ação dos produtos químicos colocados inadvertidamente. Sem um estudo, sem saber pra que serve, tá? Então, tratar a região íntima com produtos não estudados é perigoso pra saúde da mulher. Portanto, se a minha saúde íntima não tá legal, eu vou recorrer a algo pra ela se equilibrar. Mas, então vamos passar as dicas preventivas pra que a sua saúde íntima ficar equilibrada, pra você não desenvolver os problemas e não precisar buscar tantas consultas, tantos tratamentos ou tantas medidas desconhecidas pela ciência. Vamos lá. Primeira coisa. Quando você tratou um corrimento ou uma coceira, depois disso, você passou a usar o sabonete líquido íntimo todos os dias? O sabonete líquido íntimo pode e deve ser usado todos os dias, porque essa região é ácida e o sabonete líquido íntimo é ácido. Os sabonetes em barra são alcalinos, não estão indicados pra região íntima. Depois que eu tive um corrimento ou um problema qualquer, eu devo sempre usar o sabonete líquido íntimo no banho da manhã, no banho da noite, até três vezes ao dia, tá jóia. Depois que você teve o problema, você parou de abafar a região com calcinhas sintéticas ou com os absorventes com plástico diários, ou então com as calças jeans apertadas? Ou você passou a arejar mais, escolheu roupas mais fresquinhas, calças larguinhas, shortinhos larguinhos? Depois de qualquer tratamento em saúde íntima, qualquer tratamento ginecológico, corrimento, cistite, etc. que eu já citei, a gente deve passar a dormir sem calcinha. Aquele período da noite é um período importante pra arejar, já que eu passei a parte inteirinha do dia usando roupa, usando calcinha, durante a noite eu devo ventilar. Isso é muito saudável, isso é uma medida excelente em prevenção de saúde íntima. As calcinhas para o dia a dia devem ser aquelas calcinhas que promovem a absorção e a ventilação. Já falei 200 vezes aqui no canal. Então, depois que eu tive algum problema de saúde, eu vou fortalecer a minha imunidade, eu vou dosar as minhas vitaminas, ver se tá legal, eu vou arejar mais, eu vou dormir sem calcinha, eu vou usar o sabonete correto, eu vou evitar a calça apertada por um bom tempo. Vamos aproveitar que estamos no verão, meninas. Parem de usar o jeans apertadão ou o legging apertadão. Comprem calças soltinhas. Essas calças com preguinhas, bolsos, elas precisam de ter um espaço entre a vulva e a calça. E troquem as calcinhas mais vezes ao dia. Uma calcinha de manhã, outra calcinha de tarde, nenhuma calcinha de noite. Não usem nenhum tipo de produto que o médico não tenha prescrito na vagina de vocês. O estrago que ele pode fazer, o desequilíbrio que ele pode provocar, é muito grande pra gente conseguir reequilibrar de novo. Então, fica a minha dica. Espero que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.